A delegada de crimes cibernéticos, querida doutora Marcela Orsay, está aqui para falar sobre esse caso. Doutora, o que foi mais essa aí? Boa noite, Branquinho. A gente está aí, nacionalmente, vendo mais um caso de incitação, apologia a ato criminoso. A gente está vendo muitos menores indo a redes sociais idolatrar essas pessoas que realizaram massacres em escola, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, e incitando e fazendo apologia a esses crimes tão bárbaros. Pois é, doutora. A gente sabe que, por exemplo, lá na crime cibernético chega tanta coisa, porque agora com o advento da internet, cada vez nossa vida girando em torno da internet, cada vez mais os golpistas também sabem disso, e a gente sabe que a demanda é tão grande, aí agora ter que deslocar trabalho efetivo policial para esse tipo de coisa é demais. Nesse caso aí, era o quê? O que estava passando na cabeça desse aí? Bom, segundo o menor, ele apenas realizava essas postagens porque se sentia mal e se identificava com essa pessoa que a gente nem fala o nome, que foi o autor de um ataque em Suzano. Não existia nada concreto de ameaça a escolas, a uma escola específica, só que hoje a polícia civil, ela não pode deixar nenhuma dessas denúncias sem apuração, porque como a gente viu em São Paulo, um menor com uma faca na mão foi lá, matou uma professora. Não, com certeza, porque eles vão aí, ideia de jirico, igual esse aí, né? Em vez de idolatrar, digamos assim, se identificar com gente que presta, vai se identificar com porcaria que não presta. Ao invés de gastar o tempo dele precioso na formação, estudando, né? Pra ter um diploma daqui a uns anos, alguma coisa assim, não fazendo essa palhaçada. Mas a gente sabe que a polícia não pode deixar passar nada, porque se vier a acontecer, aí não valeu o trabalho todo, né, doutora? Sim, nessa parte de crimes cibernéticos, a polícia civil é muito importante, tanto na repressão quanto na prevenção de crimes. E com relação a esses massacres, essas tentativas, essas apologias, o fato de idolatrar esse tipo de gente, isso é crime. Nesse caso, é ato infracional, porque era menor de idade, 17 anos, mas não passa batido pela polícia civil. É, 17 anos, eu já tava com a cabeça quente, já estudando pra vestibular. 17 anos, não é menino mais não, pelo amor de Deus. E os pais, quando ficaram sabendo? Bom, o pai do menor foi até a delegacia, e ali esse menor foi entregue pra ele, porque a pena pra apologia e pra incitação é uma pena muito baixa, e pelo estatuto da criança e adolescente também, esse menor, ele deve ser acompanhado por conselho tutelar, vai ser apresentado em audiência ao Ministério Público, mas não é um crime apenado com uma pena muito alta, a pena é até três meses. Doutora, no caso em específico, sei que vocês devem ter conversado com o rapaz, né, com o adolescente, ele sofria alguma coisa como bullying, agressão na escola, sabe por que que eu pergunto isso? Porque olha só a gravidade da coisa, o tanto que a coisa, além de ser grave, é complexa. No dia que teve o massacre, o crime cometido lá em São Paulo, no outro dia, aqui em ideia, um aluno, um cavalo do moleque, do meu tamanho aqui, cobriu um outro lá, menor que ele, de bicuda, de voadeira e de tudo, tem as cenas aí, tá na internet, né, aquela coisa toda. E o moleque desse que apanha, depois acaba reagindo, então assim, a coisa é muito grave, é muito complexa, e a gente sabe que isso acontece muito. Nesse caso, aconteceu algo assim, ele falou ou não? Não, inclusive esse menor, ele não está matriculado em nenhuma escola desde o início do ano, e essa situação da incitação pela internet, de apologia a esses crimes, é muito perigosa, porque embora ele não esteja matriculado, isso não impede que ele entre em alguma escola, e também não impede que isso incite realmente a alunos de outras escolas a fazerem o mesmo e até tomarem as atitudes mais drásticas, culminando aí em lesões ou até morte de alunos e professores. Não pode deixar passar nada. Muito obrigado, doutora Marcela Orçais, seja sempre bem-vinda aqui ao Cidade Alerta. Vocês, claro, estão cheios de serviço lá na Crime Cibernéticos, né? Obrigada. Os crimes cibernéticos aumentam e a Polícia Civil tenta acompanhar. Obrigada.